Dados mostram uma tendência de queda da economia chinesa e quando a economia da China sofre, a gente sofre junto. Diga lá, Ju, bom dia para você. Bom dia, Megali, Carlinha, Sheila, bom dia para o ouvinte. Carlinha, estou feliz que você começou a sua obra em casa, acompanhei nas redes sociais e vamos falar de inflação, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, então vou começar pela ruim, que é o fato de que no curto prazo, como a gente ainda está tendo muita pressão inflacionária no mundo, esses dados da China corroboram isso, por quê? Porque a China divulgou nessa madrugada os dados de consumo no varejo e também produção da indústria e o que os dados mostram é uma queda muito forte, por quê? Porque a China está fazendo aquelas medidas draconianas, fecham tudo com poucos casos de Covid e isso está derrubando muito a economia. Para a gente isso é ruim no sentido de, no curto prazo, gera inflação, porque como eles estão produzindo menos, entregando menos, continua tendo aqueles atrasos muito grandes de matérias-primas, então acaba ficando tudo muito caro, inclusive produtos ligados à construção, a gente está vendo toda a matéria-prima sendo muito atingida por esses atrasos provocados pela China. Ainda temos a questão da guerra também da Rússia contra a Ucrânia e que, embora esteja meio que mantendo ali os preços estáveis, porque a situação meio que acomodou numa situação ruim, obviamente, tanto em termos humanos quanto econômicos, mas a gente vê o petróleo ali oscilando entre 100, 110, então dá até para a gente sonhar, sei lá, e não ter aumento mais de combustíveis no curto prazo, vamos ver, né? E a outra questão é Estados Unidos, também depende do quanto que os Estados Unidos, que estão com inflação muito alta, também vão acelerar muito os juros ou não, porque isso pode valorizar o dólar, enfim, mas no curto prazo a gente tem esses choques inflacionários por conta de vários fatores internacionais, mas no médio e longo prazo, ou seja, no meio do ano, ali para o final, o que a gente percebe é uma redução da inflação. Por quê? Porque a China está crescendo menos, então crescendo menos para poder debelar a inflação, em algum momento ela vai começar a consumir menos também, então vai consumir menos minérios de ferro, petróleo, matérias-primas internacionais. A mesma coisa nos Estados Unidos, que não tem um risco pequeno de entrar em recessão para poder conter a inflação. Então, aqui no Brasil, a gente também deve contar com algum alívio inflacionário lá para metade do ano, final do ano, por conta dessa questão internacional. E aqui dentro do Brasil, a gente também, infelizmente, vai desacelerando a nossa economia, porque a inflação vai comendo o nosso salário, a gente vai consumindo menos e, portanto, a gente também tem uma perspectiva de redução inflacionária por conta de um crescimento menor. Alimentos também estão começando a ajudar, o ouvinte mandou muito na sexta-feira algumas frutas, legumes, porque a gente passou daquele período de muita chuva do começo do ano, então também temos essa boa notícia dos chamados alimentos in natura, perdendo um pouco do fôlego de aumento de preços. Portanto, é isso, a gente tem a boa notícia. No médio e longo prazo, ele tem que ter uma paciência e também segurança ali para tentar superar essa travessia e, no curto prazo, ainda uma inflação pressionada. Mas estou me esforçando aí para começar a semana tentando olhar o copo meio vazio e meio cheio também, para a gente ter uma força aí para terminarmos mais uma semana. Pé no chão, né, gente? A verdade é essa política de Covid zero da China não ajuda, né? Já tem guerra, já tem pandemia, eles vêm com esse... É uma loucura, né? Um caso de Covid é detectado em Xangai, a cidade inteira é trancada em casa. E trancada mesmo, você não pode pedir comida. Você não consegue... Se você não tiver comida em casa, você come a tinta da parede. Se vira, come a unha. É uma doideira. E você trancar Xangai inteira representa você trancar dois Portugais e meio. Muita gente, é muita gente. É claro que isso vai respingar na economia e aí, infelizmente, respinga na gente também. Num momento que já é muito ruim. E Juliana Rosa volta amanhã com outras análises e outras notícias. A madrinha da minha obra é a Juliana Rosa. É, eu quero ver isso pronto, porque a Carlinha está ajudando a movimentar a economia. Vai ficar linda essa casa. É verdade, é disso que a gente precisa. Vamos fazer um open house. Nossa, com certeza. Precisamos de mais carlas bigatos por aí.